Sejam bem-vindos ao canal Eita Pega, meu nome é Elisa e no vídeo de hoje vamos atrás de uma comida boa e barata aqui em Aracaju Então fiquem ligados, mas antes se inscrevam no canal e ativem o sininho, bora que eu tô morrendo de fome Mas antes de começar o nosso vídeo, pra quem não nos acompanha, nós viramos nômades digitais Estamos morando por várias cidades do Brasil, isso mesmo, sem CEP fixo Então continuem nos acompanhando aqui e no meu Instagram Chegamos aqui no estacionamento do Oceanário, que é onde fica várias barraquinhas e tem vários preços E preços bem acessíveis, então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas opções de comida boa e barata, né Daniel? Isso mesmo Vamos, você tá com fome? Vamos, adivinha? Tô com fome Tô com fome Isso é raro de acontecer Muito raro, então bora comer Chegou aqui a nossa comida, o medalhão de frango E esse daqui é o misto, ó Bem caprichado É um medalhão impressionante É um frango com baconzinho em volta Hum, tem um bacon em volta, olha isso E o melhor de tudo que esse prato aqui é R$10,00, muito barato, né Daniel? Olha isso E esse aqui é melhor ainda É o R$8,00 É uma refeição, ó É uma refeição Ó Super refeição Tem um vinagrete, né? Chama vinagrete aqui também? Também E uma farofinha Olha isso Hum O que que é isso mesmo? É um misto, né? Esse aqui é um misto Tem carne e calabresa Isso, R$8,00 Agora é a hora Hum É super macio Nossa, é muito gostoso Sério Vou experimentar aqui a linguiça Super aprovado Aqui tudo é muito bem tinteirado É muito gostoso O pastel, esse daqui é de camarão E esse de caranguejo Primeira vez que eu vou comer caranguejo Pastel de caranguejo Nunca comi Vamos lá, caro vence Começar pelo caranguejo Caro vence Olha isso Deixa eu mostrar o tamanho Meu céu Minha mão é grande, tá? Minha mão é bom É um tamanho bom E tá bem recheado Gordinho Tá pesadinho? Tá, pesado A massa é boa? Uhum Hum Olha isso Dá pra ver? Dá pra ver Deixa eu ver Deixa eu ver melhor aqui Dá pra ver É bem recheado mesmo, hein? É bem recheado Nossa, o camarão também Pesadão Será que tem esse camarãozão aqui? Deixa eu ver Por dentro Olha, tem um monte de camarão lá dentro Caramba Dá pra ver? Dá pastel de camarão mesmo, né? É pastel de camarão mesmo Caraca, olha isso Olha isso É impressionante Vou até pegar um camarão Não pode ver camarão, né? Nossa, mas é muito, gente É pesado Vou morder agora Chegou aqui o meu bobó de camarão Por 10 reais Inacreditável E tem muito camarão Olha isso Olha, maravilhoso Pra acompanhar Eu pedi uma porçãozinha de arroz Essa porçãozinha aqui É 2 reais Mas dá pra ficar sem também Esse daqui é 10 Com a porção de arroz Fica 12 Super mega aceitável Esse daqui é o suco de goiaba Que eu pedi Ele é bem consistente Olha É firme, né, Daniel? Firme E esse aqui é o de graviola Que o Daniel pediu Bonito Estamos com o nosso canudo aqui Nossa, é bem grosso mesmo É Mas goiaba é goiaba, né? Você tem que experimentar coisa diferente Um pouquinho Não Experimenta Não, peraí Esse daqui tá muito bom Tá Vou experimentar o seu agora Vou experimentar o seu agora Nossa, é bom Delícia, né? Eu gostei Chegou o caruru aqui Olha o tanto de camarão E é 10 reais esse caruru Que é camarão e quiabo Olha isso Hummm Tá muito caprichado Olha Olha E aqui embaixo É um caldo Que tem quiabo Aí é amendoim Que é mais castanha Leite de coco Leite de coco Hummm Bem grossinho E o quiabo E o quiabo É cortado bem fininho Na máquina É cortado na máquina Bem fininho Então É bem gostoso O caruru É o acompanhamento Do acarajé Vira um pouquinho aqui Só que aqui Ela faz um pratinho Pra você comer Com camarão É bem gostoso E é um pratinho bem cheio Caprichado Por 10 reais É muito barato É uma refeição Olha a cor É muito bonito Eu já me lavo em quiabo Assim É Então E eu não gosto tanto de quiabo Né Ele faz um quiabo Que eu comecei a gostar E esse daqui É sensacional Chegou aqui a porção De acarajés São 6 minis acarajés Mas não é tão mini assim Né Olha É grandão Aí aqui o camarão Esse aqui é o caruru E o Vatapá Vatapá Olha Tá bem recheado Esse é o acarajé frito Olha aqui A massa dele Olha Olha essa massa Tá bem fofinha Olha Fofinha Muito fofinha Aí agora Vou colocar Caruru Caruru Vatapá Eita E também Deixa eu pegar aqui o gato A estrela Melhor Camarão Olha esse ar Então Tá Tá uma baguncinha Tá bonito Tá recheado Vamos comer? Não sei nem por onde começar A Kathleen também tá aqui com a gente Ela tá comendo E aí o que que você tá achando? Uma delícia Muito bom né? Ela já tá terminando já o dela Nem deu tempo de gravar Opa Mais um Lani Mais um Aqui você vai adivinhar Vê se você vai conseguir adivinhar Fechei pro final Ó Esse é pro final Vou ter que adivinhar É um pastel Ai gente Eu só tô curioso hein O que será? Tem uma faquinha aqui ó Tá Peraí Eu tô ansiosa Imagino O que que será? Vamos cortar no meio Gente O que que é? Ai meu Deus Eu não sei ainda Mas é shark É shark? Não Não Pelo sol Aratu 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 Siri e Aratu Gente eu não ia adivinhar nunca O sabor dele é mais encorpado Mas o que que Aratu é um? É da família do caranguejo Ah Do Siri Só que ele é um bichinho pequeno Vermelho Ah entendi O sabor é mais encorpado Melhor Sim Eu acho assim Gosto muito do caranguejo Mas ele é mais saboroso Aratu Aratu Deixa eu ver Olha isso Nossa Dá até dó de comer Vai Eu não tenho esse tipo de dó não Nossa Nossa Muito bom Uma delícia Você falou que não tava mais com fome ainda Eu falei que eu não tava mais com fome Mas ela trouxe esse pastel Tem que fazer o sacrifício né Lani Tem que comer Mas é ótimo o valor né Porque ele é bem recheado Então vale super É uma refeição quase Uma refeição A gente tá comendo A gente tá comendo mais de desganado mesmo Vem um copinho de vinagrete Só que aqui o movimento é grande Aí já acabou né Lani E aí Daniel Delícia Maravilhoso né Adorei a surpresa E esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Comida boa e barata Fiquem ligados nos próximos vídeos Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito E ative o sininho E até mais Eita pega E aí E aí E aí Tchau, tchau.